Estava triste, triste, mas aborri daquela top mod e flaca dela passarela Estava solo, mas solo, que um paulistano, que canastrão quando caiu até a mão Era mais tonto que uma banda de rock, que um pai raio sudeu, um circo fostoque Pero aí recebi o telegrama, era as dela cajuou lá pra bama E sendo nego, senti-se feliz, porque é o mundo alguém que diz Quem que te ama tanto, quem te ama tanto, quem te quer muito, muito, quem tanto ama Por isso amanheci com as malditas ganas, para enviar flores ao delegado E amando de querias vencidos, desenhando buenos dias Defensar de portuguesa de padaria Oh, amanheciam de malditas ganas Nem via flores ao delegado, e amando da poeira contido Desenhando poetinas Defensar de portuguesa de rapadaria Luluca Mama ou Mama? Quero ser tu Libido Estava triste, triste mas aburrido e top mario fraca deu passarela, eu estava solo, solo, mas solo que um palestano, que um milano cine americano, eu não eras tonto que uma banda de rock, que o palhaço deu honra ser pro postoque, pelo IE recebi um telegrama, atrás de Aracaju, Olapama, esse nego sente-se feliz, porque ao mundo há alguém que te sei, quem tanto ama, quem tanto te ama, quem te ama tanto, quanto tanto te amo, oi, amanheci com uma maldita ganas, para enviar flores ao delegado, meu mano é poeira do vecino, e desejando buenos anos, e pensar a portuguesa na padaria, oi, amanheci com as malditas ganas, para enviar flores ao delegado, meu mano é poeira do vecino, desenhando buenos dias. Quando o ensino tira o avião foi na via, oi, oi, oi que não mudou, oi, amanheci com as malditas ganas, fulha do vecino, os alí, oi, 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 oi. Oh, amanheci com lá malditas ganas Pra enviar flores ao delegado Llamando na porta do vecino E deseando bons dias De pesar a portuguesa da padaria Oh, amanheci com lá malditas ganas Pra enviar flores ao delegado Llamando na porta do vecino E deseando bons dias De pesar a portuguesa da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser tu, quero ser tu, quero ser tu Mama, oh mama, oh mama Quero ser tu, quero ser tu, quero ser tu Quero ser tu, papai Oh mama, oh mama